Olá galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Legenda Fizelda Já estamos na terceira parte do vídeo Agora nós vamos ao rumo ao segundo pingente Está lá no deserto, nós vamos até lá pegar Vou dar uma pausa aqui e já volto aqui galerinha Vamos lá Vou dar uma pausa aqui 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 Não se problemei as técnicas aqui, mas vamos continuar Lembra da velha Cacarejo? Então nós vamos voltar lá Nós vamos lá pra lá de novo, né? Só que dessa vez, antes de ir no deserto Nós vamos pegar o livro de Mudora Como eu ia falar pra vocês no começo Bem aqui Na biblioteca Pronto Ok Que nem eu acabei de fazer aqui Vocês correm, batem aqui, né? Na estante O livro cai do outro lado e vocês pegam ele Agora Agora em poder do livro De Mudora É só ir lá direto pro deserto Mas antes de ir no deserto Nós vamos pegar um outro artefato Que é o bastão de gelo Faz um outro artefato que eu gosto Como você faz? Gosto da parte fria e da primeira rocha Você gosta? É o meu preferido Aqui também, ó Aqui também tem Se eu não me engano Tem um baúzinho aqui também O que é fado é baú É que Onde a escuridão também tem O mesmo ladriga Aqui é fado Então Com certeza É no mundo da escuridão Vale salientar, pessoal Que o mundo da escuridão No mundo da luz Tem uma semelhança Entre os dois, tá? Mais pra frente Eu estarei mostrando pra vocês Quais são as semelhanças Quais são as semelhanças Vocês vêm aqui Ah, esquenta não, pessoal Esses bichinhos aqui São meio enjoados mesmo Esse carinha aqui Pronto Me deu 300 roupas Um cara bacana, né? Mal me conheceu Já me deu 300 roupas Nossa Ui Paz Já tá bravo Esse carinha aqui, gente Tem que paralisar ele Pra poder matar Senão ele mata você, viu? Porque ele dá choque Precisa de Eita, nossa Agora tem algum motivo Pra usar fada Vocês lembram do vídeo anterior, né? Quando eu falei Eu peguei pra vocês Da fada, então Uma das fadas aí Que eu peguei lá Na Primeiro pingente Me salvou Vamos dar continuidade aqui Ainda bem que eu flipei E continue, né? Senão Aqui, ó A nossa A nossa deixa Colocar uma bomba aqui Também aquele baúzinho ali Vocês notaram que a parede é toda branca? Então Isso aqui é tudo gelo, tá? E aqui está O primeiro bastão Bastão mágico Bastão de gelo Você encontrou a vara de gelo Sua mágica poderá atravessar o ar Tá vendo? Um aicerode O que é que é que é Que longe vai valer essa? Nossa, o patrô tá roxo Que longe vai valer essa parte Posso? Posso? Não tem Volta É mais um pouquinho Pra eu acrivo Sou cara de sorte Ah Vai lembrar também Que aqui também tem um coração, tá? Alguns vídeos depois Vocês vão notar Que aqui nesse lugar Eu vou voltar aqui de novo Pra liberar uma passagem Entre o mundo da luz E o mundo da escuridão Como eu havia dito pra vocês Há uma semelhança entre os dois, tá? Nesse fato Mas pra ver Vocês vão ficar sabendo Qual que é A semelhança Esse baúzinho Nós vamos ignorar ali por enquanto Olha lá Pegar Fiz isso pra diminuir a água aqui Pra poder pegar esse coração Pronto Pegamos o coração Completo Completamos os quatro corações Pegamos o coraçãozinho completo Ali a sua direita Você vê o pingente Que eu já peguei Com o pingente Tirar coragem, né? Agora a falta Da São menina A senhora Sabedoria Eu não me recordo muito bem Os nomes, né? Como é que fala? Os nomes aleatórios Porque faz muitos anos Que eu joguei esse jogo, né? Pra mim Pra me recordar agora Não é complicado Eu sei que é uma Sabedoria Eu sei que tem uma Que eu peguei Da coragem Tendo a sabedoria E eu acho que o outro É do conhecimento Ai, ó Esse carinha aqui Falar pra mim, ó Ah, isto é o livro de Modora Se eu não tivesse O livro de Modora Ele falaria pra mim Que eu teria que obter ele Pra poder Dar continuidade A minha caminhada Mas como eu já tenho Ele já tá falando Ah, isto é o livro de Modora Agora pode Entender A língua do povo ilha O que que na verdade Esse livro faz? Ele traduz as escrituras Antigas Para Para a linguagem atual Né? Vou mostrar pra vocês Como é que é a língua Antiga Parece um monte de risco Mas não dá nem pra entender A Exílio de Modora Tem o poder de traduzir Na verdade Essa língua antiga Para a língua moderna E nós precisamos dele Pra poder dar continuidade Senão Ficaríamos esbarrados aqui Como se trata de RPG Né? Todo RPG tem essa Esse fato, né? Ah, e vale lembrar também Tem uns Os negocinhos Os negocinhos A cinza No meio do caminho Eu tô tentando achar um Pra mostrar pra vocês Olha, tá vendo? Aquele ali é bom Mas tem que tomar cuidado Pra não passar por cima dele Viu? É uma mini É uma mini enterrada Esses bichos são São chatos pra caramba Desculpa Tá aqui, ó Aqui é o Tá vendo? Não dá pra entender Aí o livro é justamente Pra isso Você seleciona ele Crica com o Y Para abrir o caminho Faça seu desejo Aqui Estará A realizada Pronto O caminho está liberado Agora nós podemos Prosseguir Ah, tem uma coisa Que eu não falei pra vocês Esses pote aqui também Serve pra você Armazenar Life, né? Vida É Porção mágica Ou as duas coisas Misturadas ao mesmo tempo, né? Que é magia E E Vida No caso Aí você só consegue Obter ele através De uma loja De magia, né? Loja mágica Você vai lá e compra Pra isso Não interrompe isso Então, ok, pessoal Só pra Lembrando aqui A galerinha Vai mais uma dica aí Deixa eu Colocar o Boomerang Eu adoro meu Boomerang Não quero desperdiçar Nem o item Propositalmente, né? Ó E tem que tomar cuidado Esses lasers aqui também Viu? Ó Viu? 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 Primeiro mapa E só uma olhada aqui Esse é o primeiro caminho de todos Aqui nós estamos no primeiro subsolo O mestre, se não me falha a memória, ele fica no segundo andar, no 2F Vamos passar por aqui para ir para o primeiro andar Para depois chegar no segundo andar Agora nós vamos em busca da chave Que fica aqui Mas vamos fazer o mesmo sistema Correr aqui e trombar Bater aqui nessa tocha Para poder derrubar a chave Agora nós vamos em uma outra sala E um desses lados contém a alavanca para poder abrir as portas Opa, me acertou Ah, esqueci da chave A chave mestra Bom, então nós já sabemos onde que é Deixa eu ver se jogou agora, por favor Pegar uma fadinha aqui Pronto Apesar que raramente eu uso o continue, né? Só que ainda não terminamos Agora nós vamos voltar quase tudo Lá para o começo Vamos entrar numa sala à direita Não sei se era aqui Ah, não, não é aqui não Engano Aqui eu já vou ter que matar esses bichos Se eu quiser acessar essa porta Aqui tem uma bússola Passar com cuidado aqui Você achou a chave grande Ó Pronto Agora nós podemos pegar lá o baú O que nós vamos pegar lá, pessoal? Vamos pegar uma luva de força Nós vamos voltar lá novamente Acho que era ali, né? Não Aqui mesmo Pronto Vamos lá Vamos lá Particularmente, galera Eu gosto mais do muro da luz Acho mais legalzinho Aqui tem mais um pedaço do coração Aqui nós vamos continuar A jornada do nosso mapa Pronto Só não lembro Ah, é aqui que achava Tomar cuidado com a Com os pisos que voam Né Passar tranquilamente por aqui Vamos lá A CIDADE NO BRASIL É complicado mesmo Vamos matar esse indivíduo aqui Aqui é o seguinte pessoal Se vocês olharem o mapa Ele dá continuidade para Para ir até O chefe, mas Vocês estão observando Que aqui não tem continuidade Mas a espada não toca na parede Então essa aqui ainda não é uma parede Né? Olha aqui O que nós vamos fazer? Existem quatro tochas e aí nós temos uma lamparina Então Vamos acender e vamos ver o que acontece Aqui não só faz a sequência certa não, viu pessoal? Tanto faz começar de cima para baixo e de baixo para cima Vai saber do mesmo jeito O importante é acender todas as tochas Pronto Aqui está o segredo Pronto Vou fazer o cheiro de novo Aqui é complicado, viu? Mas se eu consigo Passar aqui sem ser Sem levar o arranhão, né? É uma coisa meio difícil Tem uma coisa meio difícil Ainda bem sob o martelo, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL